O que é ruim, logo se acaba O que é bom, permanece Nacional, nacional Muita raça pelos cantos Vai mostrando seu valor Nacional, nacional Será sempre um vencedor Suas cores esplandecem Temos quatro cantos no mundo O vermelho, azul e branco Trazem o orgulho do outro Nacional, de glórias mil És o celeiro do Brasil Nacional, nacional Muita raça pelos cantos Vai mostrando seu valor Nacional, nacional Será sempre um vencedor 吗? Vou Since Henry Ecog Nancy I'm INCID작 C